Olá pessoal, mais uma vez na bancada, hoje com o vídeo ponto positivo e ponto negativo do Samsung Galaxy M51 Então vamos lá, ponto positivo, o M51 sem sombra de dúvidas é um campeão de bateria Com a sua bateria de 7000 amperes hora, ele consegue manter praticamente 2 dias de uso e as vezes em uso normal, para quem usa pouco o aparelho, quase 3 dias Ponto negativo, o som pessoal, o som é ruim nesse aparelho, infelizmente a Samsung nesse aspecto pecou muito Mas nem tudo é perfeito né pessoal, infelizmente um aparelho nessa faixa de preço, eu acho que deveria ter vindo com uma qualidade de som um pouco melhor do que veio Ele tem até alguns recursos ali para ajuste na qualidade de som e efeito E mesmo se você usar uma caixa Bluetooth, eu experimentei, fiz uns testes usando uma caixinha externa né pessoal com equalização e tal O som não fica bom, ele peca nessa condição, na minha opinião deveria ser uma qualidade de áudio melhor Então era isso pessoal, um vídeo rápido e simples, deixando a minha opinião, o pessoal me pediu, mandou e-mail e aqui está o vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo